Dando risada Que é sete pecados capitais Sete pecados capitais Não se assiste na telinha E nem se passa nos jornais E a cada dia eu quero mais A cada dia eu quero mais Uma melhora pra família E uma gomora com meus pais Que o orgulho não te leva a nada Mas já sempre dá por humildade Jamais deixe perder sua postura E demonstra força de vontade Que a inveja vai te afrontar Pelas costas tenta derrubar Aquele vez de outro inimigo Que cola na banca pra simpatizar Mas vai passar toda essa ira E que junto com ela Vai também toda preguiça Me mostre forças Uma saída Me dê a solução pra obter Sabedorias Que é o sete pecados capitais Sete pecados capitais Não se assiste na telinha E nem se passa nos jornais E a cada dia eu quero mais E a cada dia eu quero mais Uma melhora pra família E uma gomora com meus pais Vem que são daquele jeitão É uma mega exclusiva Um bar de produções Uma um milhão, hein? Chama A padela nem seu, tá? Com força